A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, aquela membrana fina que reveste o globo ocular. Ela é desencadeada por agentes tóxicos, alergias, bactérias ou vírus. No verão, a conjuntivite mais comum é a bacteriana, por conta do maior contato com a água. Os sintomas são característicos como inchaço, ardência, vermelhidão, coceira, fotofobia e a presença de secreção, com incômodo ainda maior em dias de alta temperatura. Para manter a saúde ocular, é importante não compartilhar objetos como toalhas, colírios, lentes de contato ou roupas de cama de terceiros. Evitar tocar os olhos com as mãos e lavar as mãos e o rosto com a maior frequência possível. Legenda por Sônia Ruberti